Seja bem-vindo! Eu sou a Marília Ferreira e tenho uma excelente dica da ProSpin pra você. Apresento pra você o Tênis Adidas Ad0 F53. A escolha ideal para o running. O Tênis Adidas Ad0 F53 é perfeito para quem quer segurança e conforto. A entressola conta com os sistemas Torcio, Sprint Frame, Adprime Mais e Formotion para liberdade de movimentos dos pés, proteção, retorno rápido das passadas, amortecimento de shots e estabilidade. O cabedal é feito com material textil e sintético e o solado contém a tecnologia AdWare que resiste ao desgaste e adapta a pisada a diversos tipos de superfícies. Compre já o seu e tenha o melhor em suas corridas. Para mais informações sobre este e outros produtos, acesse www.prospin.com.br Até a próxima! ProSpin, nosso jogo, sua vitória!